No programa de hoje, nossa preocupação é com o aumento do número de acidentes em nossa região causada pelos jovens, principalmente no final de semana. Alguns fatores, alguns ingredientes, acho que são destaques nessa questão. Por exemplo, o bom estado de conservação de nossas estradas, por incrível que pareça, a falta de opção para diversão de jovens atualmente na cidade tem gerado um êxodo dos jovens para as cidades vizinhas, a constante presença de jumentos soltos nas margens das estradas e agora um outro agravante, por falta de pastagens devido à estiagem. Muitos produtores rurais, muitos criadores de animais têm soltado com muita frequência os animais nas margens das estradas, a deriva, nas últimas viagens pelas cidades da região, ao que fiz, esse número de presença de animais, de vacas, de bois, tem crescido consideravelmente. Os bichos em busca de pastagens têm sido soltos dos currais. Também o crescimento da aquisição de automóveis e motocicletas que têm ocorrido nos últimos tempos, graças a Deus, devido ao melhor poder aquisitivo dos nossos moradores do sertão. E também o excessivo consumo de bebida alcoólica por jovens e adolescentes de forma irresponsável, além da adrenalina presente entre jovens quando estão juntos e querem pressionar rapazes ou moças em vista da conquista. Tudo isso e mais outros elementos têm se transformado em um coquetel muito perigoso. É constante nos finais de semana, no hospital regional, chegar vítimas de acidentes. Isso é atestado pelos próprios profissionais que trabalham no hospital. Uma profissional, por exemplo, próxima de mim, Rose, comentou outro dia com o crescimento que está chamando a atenção desses acidentes. Isso tem provocado nos hospitais uma demanda muito grande de primeiros socorros. Os acidentes estes poderiam ser evitados se houvesse um controle dos animais soltos, um cuidado maior com quem está nas estradas, um controle também no consumo de bebidas, uma responsabilidade maior com os que estão no volante e isso certamente traria benefícios à nossa população porque os hospitais, não só o regional de afogados, a família Câmara, estaria com mais espaço para atender às eventuais emergências de casos que não são provocados por acidentes. Isso é uma preocupação muito grande porque nossos jovens estão sendo expostos a isso. Na maioria das vezes, aquelas pessoas que compartilham desses ingredientes que eu citei aqui, pensam que ele é o último a ser vítima desses casos. Além dos transtornos que trazem para as famílias. Quantos que foram acidentados são responsáveis por família e uma vez acidentados não podem trabalhar, isso aumenta também, por exemplo, a demanda no INSS. Muitas outras famílias ficam à mercê, passando necessidades, tendo em vista recursos que precisam demandar para ajudar aqueles que foram acidentados. E aqueles que foram acidentados, por sua vez, não podem mais, no período que estão doentes, não podem contribuir com a manutenção da própria família. Então, tudo isso tem causado uma preocupação, não em mim, mas em tantas outras pessoas que começam a perceber que o número de acidentes com motos, com carro, envolvendo animais, tem crescido na nossa região. Isso é um problema, a meu ver, que precisa as autoridades urgentemente tomar uma posição em relação a isso, não só punindo, mas principalmente buscando a educação e a conscientização daqueles que no final de semana e também durante a semana utilizam dos transportes na nossa região, utilizam das vias para se locomover entre as cidades, ou a busca de trabalho, por motivo de trabalho, por motivo de familiares, ou também por motivos de festas e diversões. Estamos colocando essa questão porque nós estamos nos aproximando de um período muito festivo, que é o período das festas juninas, onde a constante movimentação entre as cidades é aumentada nesse período, e se isso não for tomado providências, a tendência é a presença sempre maior de animais em nossas vias de trânsito. Fica aqui a nossa preocupação, esperamos que as autoridades competentes tomem responsabilidade.